Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui pro nosso canal. E hoje, gente, nossa, eu fiz uma maquiagem aqui, eu tava até comentando com as meninas lá no Instagram que esse batom aqui eu gostava de usar quando eu era nova e quando eu era loira. Coloquei ele hoje, eu gostei. Fiz uma makezinha aqui diferente. Tô aqui, gente, pensando como que eu vou contar pra vocês a novidade que eu tenho pra contar. Eu acho que eu já vou ter contado no canal antes de sair esse vídeo, né, pra vocês. Então eu tô aqui pesquisando como que eu vou fazer esse vídeo, né, como que vai ser pra eu contar a novidade. Ó, gente. Ai, meu Deus, não sei como eu vou contar isso pra vocês, gente. Tô pensando se eu já gravo hoje, se eu deixo pra gravar amanhã, mas tem aquele ditado, né, não deixe pra fazer hoje o que você pode fazer amanhã. Não deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje, falei errado. Mas, gente, hoje eu já organizei minha casa cedo, minha casa tá tudo armadinha, toda armadinha, bagunça lá atrás. Mas eu tô falando assim, não tem louça, eu passei pano no chão, lavei muita roupa, que inclusive tá aqui, tem mais roupa aqui no varal também. Eu já lavei. As coisas que estão aqui é porque eu fiz... Ó, lavei muita roupa. Porque eu fiz pipoca... Nossa, gente, a gente comeu muita pipoca, que delícia. Fiz pipoca, mas fora isso, tá tudo organizadinho aqui em casa. Então eu tô, tipo assim, deu até pra fazer uma make, né. Ai, eu preciso ver como é que eu vou gravar esse vídeo pra vocês agora. Ter que sentar e fazer e ver como que eu vou gravar esse vídeo pra vocês, gente. Olha que legal. Quando eu era nova, eu amava, tipo, ter esses negócios assim pra poder tirar foto. Agora, a gente nem liga com essas coisas, a gente só pensa nos boletos que a gente tem que pagar e nas crianças que a gente tem que cuidar e no trabalho e não sei o que. É só isso que a gente pensa. Aqui na cama temos uma jovem senhora fazendo façoneca de toda tarde, né, Nutella. Gente, eu nunca contei pra vocês a história da Nutella, né. Eu quero um dia sentar aqui e contar no canal como que eu adotei ela, como que foi a história. Eu não lembro se eu cheguei a contar. Acho que se eu já contei, já tem muitos anos. A Nutella nasceu lá em Minas Gerais. Ela é mineirinha, agora tá morando aqui em São Paulo. Já a Jujuba, ela é daqui mesmo. A Jujuba é jundiaense, mas a Nutella, ela é cataguazense. Ela é lá de Cataguases. Olha, gente, ela é muito linda, né. Meu amor da minha vida. A Maria tá aqui assistindo o desenho um pouquinho, né. E vocês sempre me perguntam se eu não vou colocar a Maria na escola. Eu já tinha colocado ela no ano passado, gente, mas eu tirei. Porque não tava valendo muito a pena para mim. Talvez eu ache que pra ela também não tava valendo muito a pena. Porque na época ela tava ficando, tipo, no berçário, sabe. Tipo assim, eu acho a Maria muito bem avançada, assim, pra idade dela. Então ela não tava, sabe, evoluindo. Eu tirei, eu tava pagando, né. E aí eu não tava, tipo, aproveitando o tempo. Falei, ah, vou tirar por um tempo. E ela ficou muito doente. E aí a gente pegou também. Aí eu aproveitei e tirei. Já era final de ano. Agora eu tô tentando colocar ela pela prefeitura. Pra ver se eu consigo vaga. Vamos ver se eu vou conseguir. Por isso que vocês sempre me perguntam se a Maria não vai pra creche, né. Eu tô tentando uma vaga pra ela pela prefeitura. Vamos ver se eu vou conseguir. E aí, aqui fora um pouquinho. Pra poder a Maria brincar aqui fora. Todo dia eu venho com ela aqui fora, gente. Pra ela brincar, você brincando de bola. Obrigada. Obrigada. Vamos aí jogar bola? Vamos lá. I, J, L, I, M, N, O, P, Q, Q, R, G, C, T, U, V, X, Z. Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Ontem eu não conversei nada mais com vocês. Porque eu não fiz mais nada demais, gente. Eu fiquei passando mal ontem. Ficou muito enjoo. Estava passando muito mal. Então, por isso que eu não gravei mais nada. Fiquei deitada no sofá e pedi pro Thiago olhar a Maria. Porque eu não estava bem. E aí tem dias que eu consigo, né. Pôr pra fora. E ontem foi um dia que eu não consegui pôr pra fora. Eu tentei. Porque depois que joga pra fora é um negócio melhor. Eu falo isso na hora do café, né. Mas enfim, gente. Passar um cafezinho aqui. Todo dia eu tô tomando leite com o Todd. Hoje eu vou tomar café. Porque eu tô com saudade de tomar meu cafezinho. Olha que delícia, gente. Cafezinho passado. Nossa, tem pouco eu não passo café. Deve ter uns 4, 5 dias que eu não passo café. Estou aqui, gente. Respondendo vocês no último vídeo. Dando um coraçãozinho aqui pra todo mundo. Ó. Os que vão faltando eu vou colocando o coração. Gente, eu não leio os comentários de vocês. Ai, vocês sempre sabem das coisas. Eu acho engraçado. É isso, né. Família linda. Vlogzinho gostoso de assistir. Simplesmente vida real sem ser forçada. Assim que é boa. Menina, você quer espaço e quer morar em apartamentos. Geralmente são pequenos. E ainda mais que você tem criança que pula, chora, grita. Você não vai se adaptar a essa mudança, não. Eu também só gosto de fazer faixinha sozinha. É, realmente. Apartamento é uma coisa complicada. A Mística falou que o quartinho da Maria ficou bom lá da cama. Eu também gostei. Eu achei que ficou muito bom. Tem bebê vindo aí. Minha Rebeca da idade da Maria tá assim, sem querer tomar água. Realmente, gente. A Maria não quer tomar água. Tem que, tipo, colocar um pouquinho de suco e bastante água pra ela poder ficar hidratada, né. Tenho certeza absoluta que é gravidez. Mais uma... Marinho, uma princesinha. Oi, meu bem. Como você está? Eu me interessei pela máscara que você fez de pré-shampoo e falou o nome da marca. E dá pra achar. Mostra bem na frente da cama ficará bem melhor. Eu, pelo menos, gosto muito quando mostro produto de cabelo. Está linda. Aproveita. Ah, é a máscara de coco, né. Eu achei que fosse o kit. Eu acho que eu respondi errada, de coco. Vou colocar o link depois. Cadê a novidade ou é só pra atrair a gente pra ver o vídeo? Gente, não é só pra atrair, tá. É porque nesse último vídeo eu não consegui fazer. Vai ser no próximo, né. Que é um antes desse aqui que eu vou postar. Se não quer água, não quer comida. Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Deixa eu ver aqui em cima se tem mais algum comentário. Que alguém... Pra gente ficar lendo que eu gosto de ver. A missis disse que tinha novidade pra contar pra gente. Será, irmãozinho? Irmãozinho pra Maria Clara, gente. Estou ansiosa, amiga. Amo seus vídeos. Não pode gravar nunca pra gente. Beijo pra sua família. Obrigada, ursinho. Arroba ursinho. Moro na mesma cidade ali, né. Então é isso, gente. Parabéns pela dedicação. Você é maravilhosa. Obrigada, Amanda. Um beijo pra você. Gente, a novidade vai sair no vídeo de hoje, né. Ai, ai. Vamos ver o que vocês vão achar da novidade. Tomei o banhozinho ali, gente. Troquei de roupa. Pra começar o vídeo, eu vou fazer a minha make aqui com vocês rapidão. Make simples, gente. Tô com o olho todo preto aqui de rímel. Mas eu vou fazer a maquiagem por cima. Porque eu tentei limpar, não saiu. Eu tô sem negócio de tirar. Aí eu vou fazer aqui com vocês bem rapidão. Bem simples mesmo, gente. Só pra ficar armadinho, né. Por dia que se eu não fizer agora, depois eu não faço mais nada. Então eu preciso fazer agora. Entendeu? Tomei o banhozinho. 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 Tchau. 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 E eu já tô passando mal de fome, sabe? Já comi uma banana aqui, mas não foi suficiente. Só essa banana. Ainda continuo com fome. Daí, na hora que a gente comer, a gente tira a pele. Oi, filha. Aí eu vou colocar shoyu. Vou colocar molho de alho também, pra poder já ir pegando tempero. Vou socar alho. Vou colocar sazum de frango. Que isso, Maria? E sal, pimenta do reino, eu acho. E a maionese, que tem que colocar também. Pelo menos eu gosto, né, de colocar. E fica a critério de vocês. Eu ainda peguei uma vasilha maior. Sujei duas vasilhas à toa. Só que não tá cabendo frango. Olha que legal. Olha, eu queria comer uma saladinha hoje também. De alface. Tentei comer alface. Vou colocar nessa vasilha aqui maior. Que aí... Melhor que temperar. Machucou? A Maria tá assim, olha. Machucou, eu tenho que ficar suando ela. Fase dos dois anos, né, gente? Oi, Maria. A mamãe tá fazendo papá. Agora, na hora de eu fazer a comida. Música... Always breathless, search for something to save And then I smashed into that golden face And for the first time, I don't run away We danced together till we got it right Ups and downs through many days and nights But you appeared to be my guiding light And at the same time, I realized Oh baby, when you hold me I'd rather lost my senses than be lonely Cause baby, when you touch me, I feel holy Oh nothing in the world will, oh will kill me As long as I got you Oh baby, as long as I got you Oh baby, baby, as long as you want me too As long as I got you You, 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 you As long as I got you We face the dark Girl, I see your face everywhere When I'm going out, you'll be there Cause everything reminds me of you I can't take no more Girl, I think I'm losing my mind Try to go to work, but I lost track of time Cause everyone keep looking like you I can't take no more I miss your touch From your hands and your body It hurts so much To think of you as someone else Can't get enough When you're sweet talking to me Now I'm talking sweet all about myself Put your arms around me Put your faith in me Put your love on me What you need from me Need your love on me Put your love on me I'm gonna do everything for you I don't want anyone but you Put your arms around me Put your faith in me Put your love on me Can we stop the clock and rewind? Go back to that moment in time When you say you want me for life Was it all a lie? I gave my all to deserve ya Begging on my knees just to show ya You're the one I want and I love ya No, 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 no lie I miss your touch From your hands and your body It hurts so much To think of you as someone else Can't get enough When you're sweet talking to me Now I'm talking sweet all about myself Put your arms around me Put your faith in me Put your love on me What you need from me Need your love on me Put your love on me I'm gonna do everything for you I don't want anyone but you Put your arms around me Put your faith in me Put your love on me Put your love Put your love on me Put your love on me I miss your touch Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tem a parte aberta e tem a parte fechada Tem a parte fechada, tem ar-condicionado e tal Mas a Maria gosta mesmo de escorregado, de escorregador Tem muito escorregador lá Mas agora deve estar quente Olha isso aqui Olha, de novo Sinta aqui pra você brincar Olha Que legal Eu acho que é esse aqui, ó E esse aqui Isso E esse aqui é onde? Os pequenos gostam de ver os mais velhos Ela já gosta de outros crianças mais velhos É, sempre sim É, explica pra ela, Maria, como que faz É, é assim que faz Que legal Não, eu acho que legal Música Ai gente, aqui tem essa caixa de areia Olha só que legal, a Maria tá brincando aqui Jogando terra pra cima, mexendo o cabelo de terra Tipo aquelas, nem deixa a criança ser criança Lá em casa ela não tem como mexer no terra Então deixa ela brincar na terra aqui Chega ela em casa e dá um banho Ai ai, pensam demais Não? Na boca não Coloca no potinho ali Vamos colocar aqui na vasilhinha Põe aqui Não pode pôr na boca não Tem que fazer bolinho Gente, vim aqui encerrar esse vídeo com vocês Meus amores, eu passei muito mal no início da minha gestação Contei pra vocês, eu não tava entendendo porque eu tava passando tanto mal Eu tive muito enjoo, muito vômito E uma prostração no meu corpo de não conseguir fazer nada Eu levantava, ia lavar três copos, eu já tava exausta E na gravidez da Maria Clara não foi assim Foi totalmente diferente Eu lembro que eu me senti cansada Eu fiquei enjoada, mas foi tipo duas semanas só Mas nessa gestação foram três meses enjoada E eu ainda estou enjoada E o que eu achei engraçado Que ontem à noite Algumas noites eu estou tendo azia Então assim, azia na gravidez da Maria Clara Eu tive só no terceiro trimestre Então eu tô achando engraçado Porque eu acabei de sair do primeiro trimestre E eu já tô tendo azia Então assim, eu acredito que é por ser uma gravidez gemelar, né Esse vídeo, gente, que eu gravei aí Eu não sabia que eu tava grávida de gêmeos, tá Então por isso que eu não falei nada Pra mim eu tava grávida normal E eu tava de sete semanas no vídeo aí Então tava de boa Foi um dia que eu fiquei mais tranquila E eu consegui gravar pra vocês Só era isso, eu não consegui gravar mais nada E agora pra frente Eu vou continuar gravando pra vocês a minha rotina Era pra eu ter ido fazer o meu exame de sangue hoje Gente, eu tô enrolando pra fazer esse exame de sangue Só que hoje é feriado Então tipo, não deu pra ir Eu vou na segunda-feira, se Deus quiser Ver se eu tiro meu sangue já na segunda-feira E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se eu curtir Que é muito importante pra mim Que vocês curtam o vídeo Tô aqui fazendo um videozinho pra vocês, né Do meu jeito Porque é o que tá dando pra fazer Mas espero que vocês tenham gostado De acompanhar aí um pouquinho da minha rotina Já agora em diante A minha rotina vai mudar um pouquinho Mas eu vou continuar gravando pra vocês Espero que vocês me acompanhem Tá bom, meus amores? Então é isso Beijão Com Deus e até o próximo vídeo